Beleza gente, sejam bem-vindos a mais um unboxing, dessa vez aqui a máscara do Kaneki, tá? Eu pedi essa máscara não faz nem um mês, então chegou bem rápido, até me surpreendi com a encomenda aqui em casa, né? Até o rastreio foi bem mais rápido e é uma máscara que eu pretendo usar em uma futura live de Tokyo Ghoul Kalt Exist quando o jogo for lançado, né? Eu não sei se a Bandai cancelou o jogo ou não, porque até agora não saiu nada mas é uma brincadeirinha que eu vou fazer e também queria mostrar essa máscara aqui é uma máscara bem comum em eventos de animes e mangás, etc, né? E vou ver aqui como é que vai ser, vamos aqui logo abrir o pacote Beleza gente, então tá aqui a máscara e a peruca, eu também pedi a peruca, nem tava lembrando disso A máscara tá aqui, né? Ela meio que tem um corozinho e tudo Achei o material ok, tem um zíper também pra abrir, o que é bem legal, né? Dessa máscara tem aqui uma pecinha de alumínio de ambos os lados Eu já vou só puxar aqui o zíper, né? Ele tá um pouquinho bagunçado pelo que eu tô vendo aqui Mas agora abriu, né? Abriu normal aqui, pensei que tava um pouco bagunçado Mas tudo bem, né? Ele abre e fecha Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra baixo, que é a parte de baixo Também tem mais um zíper nessa parte bem aqui O foco hoje tá lindo O zíper bem aqui Aí a parte de trás da máscara Isso aqui é a alça que a gente prende Tem uma alçazinha Até uma alça grande Pelo visto E aqui a parte metálica pra trás Espero que isso aqui não fira Porque tem um preguinho bem aqui Mas vamos ver se é confortável isso aqui ou não Quando eu for usar Isso aqui é a parte de dentro Mas o maior destaque é isso aqui O tapa-olho, eu não sei se vem junto com essa máscara aqui Eu não tô conseguindo localizar Ah, tá aqui, tá aqui Agora achei Tá bem que o tapa-olho tava dentro Ele é uma peça separada Do resto É essa parte aqui do tapa-olho Tem um detalhezinho aqui Só que como tá meio escuro Não sei se dá pra vocês verem, né? Mas tem um X bem aqui E virando Tem aqui a parte que fecha esse tapa-olho O tapa-olho tá fora da máscara E aqui a máscara Agora a peruca Nunca usei peruca Nem em fantasia, né? Mas vamos ver aqui Como é que é Essa história Ah, tá Bem aqui A parte interna dessa peruca Até caiu um saquinho que tava ali dentro, né? A parte interna Aqui você coloca sua cabeça, obviamente Tem muito mistério não, né? Vou tentar montar isso aqui E usar rapidamente Só pra mostrar em vídeo Beleza, gente Então aqui com a máscara, né? Com a peruca A máscara E o tapa-olho Mostrando aqui pra vocês É bem quente aqui dentro Deve estar até abafada a minha voz Tive que abrir o zíper aqui Pra falar, né? É uma máscara maneira Agora o pessoal que faz cosplay Meu Deus do céu Que ele tem que usar isso aqui O evento inteiro É bem calor realmente Dentro dessa Dessa máscara Eu gostei Agora pra mim Que usa óculos Tem um grau alto É meio complicado Usar esse tapa-olho Então provavelmente Não vou usar tanto Mas é legal, né? Vou até mostrar aqui pra vocês O tapa-olho É bem aqui Fica maneiro A peruca Eu não sei se tô colocando Na posição certa ainda, né? Depois eu vou dar uma olhada nisso Porque eu não usei peruca Obviamente E a máscara também, né? Então, ó Tô até suando aqui Realmente é bem calor Porque o couro dessa máscara Ele não é um couro tão fino Até bem aqui Assim vocês podem ver Ele não é fino O que deixa a máscara Bem calorenta, cara Bem calorenta mesmo Mas eu gostei Achei legal Vai ter uma live aqui Usando isso Isso aqui E a peruca, né? Porque sem óculos Não dá Até pega ali Pra mim não tem como Ficar sem óculos não Já tô com 3 graus aí Ambos os lados aí Não rola Mas pelo menos Usando a máscarazinha Nem que seja aqui Em algum momento da live Sei lá E a peruca Eu achei legal Gostei Realmente tem uma boa qualidade Eu vou deixar o link Na descrição Caso você tenha interesse Pra quem tá perguntando Aquela taxa de 15 reais Dos correios E tudo que tem É só vocês comprarem Naquele método Método De envio Que é o ePacket Que você não precisa pagar Essa taxa E normalmente chega bem rápido Aqui no Brasil Quando você pede No AliExpress Mas Basicamente é isso, pessoal Mais uma loucurinha Que eu peguei Mas enfim Abraços Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui